ae duplinha de tupu naraia pra gente, bota ele pra dentro a canoa, pode botar primeiro dublês, é muito difícil o cabra vir aqui pra não pegar um dublês viu muito, mas muito difícil mesmo, virar sempre pro lado de cá, mostra o teu ai, tirar a isquinha da boca dele, deixa eu tirar aqui, opa, primeiro dublê de Roberto Gonçalves, pronto, tem o segura o teu, asalbino bichão hein, opa, gorela assim ó, tirar aqui o meu, colocar isso que eu não canto aqui, ae bonitão, vamos lá Ramiro, mostra ai, lindão, vou tirar uma foto aqui nós dois, pra gente soltar ele já já, valeu! Galera, vamos fazer aqui a soltura dos tucunarés, primeiro dublê da vida do nosso amigo Roberto Gonçalves, vamos fazer a soltura aqui, submersa pra vocês! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!